Eu acho que o Jujutsu pode ter dois finais. Calma, que a gente vai chegar. Calma, calma. Vamos finalizar aqui rapidinho, no ar com o Tibuia. Que aí, o que que acontece? Eu, quando eu tava lendo a primeira vez, o que que eu fiquei esperando, tá? Eu, eu fiquei esperando muito isso. Tipo assim, pô, a Nobara, ó, o Nanami morreu. Mano, o Itadori vai ficar maluco. Tá vindo um negócio aí. Pô, agora a Nobara morreu, cara. O Itadori vai transformar. Vai transformar no supura. Vai transformar, não sei. Eu não conheci o anime, tá ligado? Eu não conheci o anime, pô. Eu falei, mano, ele vai virar supura. Caramba, morreu todo mundo aqui. Não é possível. Essa é a quebra de expectativa. Essa é a quebra. Se fosse o Goku, virar o cabelo longo. Ele vai ter que tomar, mano, sertralina. Tá ligado? Vai ter que tomar tarja preta. Eu juro pra você. Eu fiquei pensando assim, mano. Beleza. Ele vai descobrir o vazio roxo. Ah, ele é do clã Gojo. Ele só descobriu o vazio, tá ligado? E eu fiquei pensando, como tem bastante semelhança com o Naruto, o que que eu pensei que poderia acontecer? Eu falei, mano, o que que vai começar a acontecer agora? O Sukuna deve liberar uma dosezinha de poder pro Itadori. E aí, aos poucos, ele vai começar a amassar o Mahito na base do ódio, sabe? Meio que tipo assim, fora de si. E aí ele vai perdendo um pouco da humanidade dele. Mas que nada. Ele ficou no chão chorando mesmo, tá ligado? Até o Todô fala assim, meu irmão, vamos que tem que lutar aqui ainda. E eles vão enfrentando o Mahito, vão lutando. E ele luta no escala, tipo assim, pô, agora ele virou o Super Itadori. Não é. É aquilo mesmo, velho. Não, mas é que o poder do Itadori é aguentar a porrada e não morrer. É isso aí. Não, o que ele apanha, velho. Apanha forte, cara. Mas tem um ponto que o Itadori é exatamente o counter do Mahito também. Porque ele é o único que pode tomar um golpe do Mahito e não ter a alma transformada. Porque o Sukuna tá lá, tá ligado? Então isso daí é uma vantagem pra ele. É uma carta na manga que qualquer outro feiticeiro tipo Nanami não podia ser encostado por ele. Não, é. Em compensação do Todô, ele não foi encostado. Ele só no finalzinho que daí ele teve que sacrificar a mão. Exatamente. Olha o nível do maluco. Olha o nível. Só que ali, naquela luta, só o Itadori poderia cometer erros. Ninguém mais. Tá ligado? Pra enfrentar o Mahito. Então olha o nível desse maluco. É pesado. O Mahito é um puta vilã também. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é psicopata pra caramba. Ele é o Coringa. Ele quer ver só o circo pegar fogo só. Ele não tem objetivo, tanto é que falar... Mas o Coringa não ia fugir rastejando, né? Não. O Coringa não, mano. O Coringa não rastejaria. Ah, depende. Depende da versão. Acho que se for o Coringa criminoso, assim, mafioso, ele foge. Ele foge, dá aquele jeitinho lá. Tipo o lobo, puta. É, pra não morrer, né? Ele vai todo machucado ali e vai embora. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, que os caras pegaram. Aí não tem aquele momento que o Itadori, ele vai pra aquela parte da neve lá. Tem aquela discussão filosófica, que vem uns lobos e tal. Os caras meteram o Skyfall. O Mahito fugindo mesmo. Ficou muito foda o Skyfall da Del, tá ligado? Ficou muito foda. Eu tava lembrando disso aqui. Agora foi caralho. Começou na hora, mano. É, mano. Edita pra gente. Manda, mano. Que eu vou precisar ver essa versão. Enquanto o caramba, velho. É, o Link Park. Mas o Mahito, ele foi muito bom, cara. Ele foi muito desgraçado. E aí, já voltando de novo no Gojo, fazendo uma relação a isso. Por quê? Na verdade, isso é culpa do Nanami, né? No Gojo. Se o Nanami tivesse matado o Mahito lá atrás... Ele não conseguiu. Ele conseguiu, pô. Ele parou. Ele não quis seguir a luta. A primeira vez que ele se treinou. É verdade. É a primeira temporada isso aí. E isso aí. É o Mahito. Acho que é a primeira aparição do Mahito, não é? É uma das primeiras. É. É uma das primeiras. Que aí o Nanami pega e fala assim, agora eu tô de hora extra. É. Tá ligado? E aí, não sei o que acontece. Eu fiquei com isso na cabeça também. Mas eu sei que o Nanami, ele decide não matar o Mahito, né? Ele só vai embora. O Nanami era doido também, né? Mano, a minha leitura daquela luta lá foi que ele não conseguiu. Então, ele teve que usar a hora extra pra fazer aquele colapso, gastando toda a energia dele pra derrubar os tijolos e poder ele sair de lá. Porque ele sabia que ele não ia dar conta do Mahito. Eu entendia isso. Juro por Deus. Entendia isso. Mas não foi o Nanami que ficou? Não, foi o Mahito que ficou. É o Mahito que foge. É, o Mahito foge. Mas o Mahito fica debaixo do... Daquele... Tô dando muito crítico. Ele foge porque ele ia morrer. É. É. E o Mahito tava mais fraco, parecia, naquela... Ele não tinha desenvolvido todo o poder. É. Não tinha expansão, né? Ele tava mais fraco. Ele cresceu muito nessa luta, mano. Cresceu muito, muito. Mas eu tinha a percepção de que o Nanami mesmo que, tipo, segurou o pé. Mas às vezes eles podem estar certos. Ele poderia ter deixado o Mahito sair pra ver onde ia dar o plano deles, né? Mas o Nanami era bem detetive, né? Também. Caramba. Ele queria levar pro chefão ali. Ele tava investigando isso também. Sim. Investigando até porque o Kenjaku era o chefe de tudo ali, né? Sim. Então acho que o Nanami tava investigando até que o Nanami chega no Kenjaku, naquele domínio da... Não, não era o domínio da Hanami. Aquele que é uma praia. Quem que queria aquele domínio? Ah, é o... Eu sei o que que é. Esqueci o dele. É o bicho amada, o da... Porque tavam todos eles lá, né? E aí o Nanami tava investigando aquilo. Tanto é que chega e tem aquela luta no arco Shibuya também. Mas... É porque Jujuto trata isso muito também, né? De, pô, os perniceiros erram e esses erros trazem consequências. E pra mim, tudo que acontece são consequências dos erros dele, sabia? É. Porque aí, beleza. Só que aí também tem a segunda luta, né? Que vai o Itadori e o Nanami. Agora, eu tava lembrando, aí durante essa luta contra o Mahito, o Nanami fala que os golpes do Itadori fazem efeitos no Mahito, né? E os do Nanami não fazia. Talvez seja por isso também. Porque ele bate na alma. Porque os golpes do Itadori acertam a alma. Igual acontece com... Nesse último arco aí. Que ele ainda pega a mestra do todo, dá aquele livrinho e ele aprimora isso. Mas ele, desde sempre, eu acho que a característica que o Kenjaku fez é suprimir o Sukuna e bater na alma. De propósito. E tem coisa aí. Tem motivo que a gente não sabe, tá ligado? Por que ele foi criado desse jeito. Tá. Bom, aí beleza. Aí acontece todos esses eventos catastróficos. Fim do arco de Shibuya. E a gente chega no arco. E pra mim, tá? Eu acho Shibuya maravilhoso. Mas pra mim, o jogo do abate, eu gosto mais. É muito imprevisível, né, cara? É muita loucura. Tem muita ação também. Todo capítulo é luta. É um pouco confuso também, pra entender as regras do jogo, né? Você consegue explicar pra gente essas regras do jogo? Cara, tem as regras iniciais lá, né? Que eu acho que, tipo assim, entrou dentro da barreira, você tem que juntar 100 pontos pra não morrer. É basicamente isso, né? É a pontuação mínima, não é, Alvini? Ela, na verdade, você não pode ficar sem movimentar a pontuação por tanto tempo, senão você morre. É, também tem isso, também. Você não pode ficar sem movimentar a pontuação, mas tem que chegar numa certa pontuação, né? Na certa pontuação, você escolhe uma regra. É, eles queriam até acrescentar uma regra pra poder transferir os pontos, né? Pra conseguir sobreviver mais tempo, sem precisar matar ninguém. Você tem que ganhar, tá ligado, os pontos pra incluir regras ou fazer, tipo... Acho que são 10 pontos, né, ali, ou 20 pontos. Eu acho que é 100. 100 pontos pra uma regra? Eu acho que o é 100 ou é 200. É bastante. Tanto que eles têm que vencer bastante. Eu acho que é 100 que daí o próprio Okotsu entra, o Yuta, e fala, eu vou juntar isso sozinho, 400 pontos. É 100 pontos. É 100 pontos cada regra, né? E aí, se você mata uma pessoa, dá 20 pontos. Era mais ou menos isso, né? Depende dos pontos que ele tinha. Por exemplo, tem uma pessoa que tem 20, tem uma pessoa que tem 50, tem uma pessoa que tem 150. Você ganhou, você pega tudo. Você pega os pontos de todo mundo. É, não necessariamente matando, né? No começo era matando, daí eles incluíram a regra de não matar, né? Que o cara podia transferir. Daí, tanto que ele, o Megumi pega do reggae, antes dele morrer. Tem um monte de rolo, né? Então, o cara daí de casa que ele só viu o anime por enquanto, ele quer entender o jogo do abate. Por que que começa o jogo do abate, então? Acabou Shibuya, certo? Certo. A gente vê ali no final do anime o Yuta falando, seguinte, eu vou capar o Itadori, certo? Termina olhando o anime. Os chefes da escola Jutsu mandaram matar o Itadori porque condenaram ele pela tragédia de Shibuya. Condenaram ele e o Gojo, né? Porque acontece a destruição na cidade. Aí eles falaram, o Satoru considerado culpado, não fez nada o Gojo. Era só pra jogar a culpa no Gojo, né? Era só pra jogar a culpa no Gojo. E culparam o Itadori porque eles não consideram que foi o Sukuna que matou o Itadori, que matou todo mundo lá em Shibuya. Consideraram o Itadori culpado, né? Sim. Aí mandaram o Yuta, que até então era o feiticeiro mais poderoso depois do Gojo, pra matar o Itadori. Foi isso, né? Aí quem bola todo esse plano de fazer o jogo do abate é o Kenjaku, certo? Isso. O Kenjaku. O Kenjaku tava fazendo todo um jogo político com os chefes do mundo ali pra eles roubarem a energia amaldiçoada que tinha no Japão porque o Kenjaku tinha um certo objetivo com isso, de acabar com a humanidade e fazer assimilação, né? Sim. Que é o grande objetivo do Kenjaku. O Kenjaku morreu também, né? Mas o que é a assimilação? Então, a assimilação é pegar toda a energia amaldiçoada e juntar um ser só, né? Pegar e fazer um grande ser, que é o que? É o Tengen? É o Tengen. É o Tengen, é no corpo do Tengen. O Tengen é acabar unindo no corpo do Tengen toda a energia amaldiçoada existente no mundo e fazer um ser só. Ele não tem o último... Uma grande maldição. Um propósito, né? Ele só quer fazer pra ver o circo pegar fogo mesmo. É. Eu acho que é. Tipo assim, ele não quer dominar o mundo. Ele só quer... O que que vai acontecer? Os homens são muito fodas. Teoricamente, hein? Teoricamente. Por quê? Porque às vezes ele não falou a real intenção dele. Pô, então nunca vai... E se ele também não tiver morrido? Tem vários cis, né? Eu acho que ele já era cis. Ele era só um cérebro. Ele era... Não tem o que ele fazer mais. Mano, é que eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada mais. O ponto que a gente chegou, eu não duvido de mais de nada. Mas resumindo, o jogo do Abate, ele é basicamente um Battle Royale, onde o Ken Jaco vai canalizar tudo de energia amaldiçoada que tem lá dentro, pra encher a bateria, pra fazer assimilação com o tempo. Ah, e pior que é inteligente isso, né? Porque se ele vai colocar todo mundo lá dentro de... É tipo um portal, né? Não um portal, é uma barreira. São barreiras. São várias arenas, né? São oito, se eu não me engano. É. Ele cria várias... Eu não lembro os números. Eu acho que é por aí. É mais ou menos isso, é. Que aí... Aí beleza, então assim... É que assim, eu não tenho muita lembrança, porque eu li acho que em dois dias o jogo do Abate. Demorou a parada! Não, teve um dia que eu li 50 capítulos. Caraca! É, sabe o que aconteceu? Eu tava vendo o anime. Sim. Aí eu tava, eu lembro, no episódio que o Gojô chega no início de Shibuya. E aí o pessoal do Katom me falou que o arco de Shibuya era o melhor. Aí aconteceu, eu tava na academia treinando, aí no aleatório veio um rap de anime da luta do Gojô e do Sukuna, meio que narrando a luta, é um rap muito bom. Aí eu falei, caraca, o Gojô e o Sukuna tão lutando e acontece isso. Preciso chegar nisso, porque tava atual na luta. Aí eu peguei, em dois dias eu li todo o jogo do Abate, eu fui de Shibuya até a luta do Gojô e do Sukuna. Sem comer, sem dormir, só um brau. Mas o pior é que, eu que não falei, é o meu arco favorito, o jogo do Abate eu achei muito bom. É muito bom, é muito bom. E aí beleza, então o Kenjaku vai lá, sobe as barreiras, certo? E são 10 barreiras, quase, eu dei 8, então cheguei mais perto. Aí o que que acontece? A ideia do Kenjaku é farmar a energia amaldiçoada. Sim, exatamente. O jogo tá todo mundo se matando, vai gerar muita energia. Eles estão sofrendo, eles estão, tá crescendo ali a parada, tá rolando. Mas é tipo assim, o cara entrou no jogo. Pô, eu entrei aqui no jogo do Abate. É, o Megumi, ele entra pra salvar a irmã dele, né? Ele poderia não ter entrado, é porque alguns já estavam lá e foram obrigados a ficar no jogo do Abate. Certo. Era o Aquilo, eles morriam. É, não podia sair. O Itadori era obrigado ou não? O Itadori não. O Itadori e o Megumi, a Nobara tinha morrido já, né? Mas o Itadori e o Megumi, tinha mais um pessoalzinho lá com eles, né? Eles acabaram entrando porque, primeiro, eles queriam libertar o Gojô. Então, eles queriam achar o Goku Monkyo, aí atrás do Kenjaku. Sim. E libertar o Gojô. E o Megumi queria salvar a vida da irmã dele. Porque a irmã dele tava lá dentro, né? Então, eles entraram por causa disso. E também, pra cumprir esses objetivos, eles queriam pegar tais pontos, pra mudarem as regras e tudo mais. E aí, eles foram lá, cara. Basicamente isso. E aí, o objetivo deles era pegar o Kubo, né? Pra poder libertar o Gojô. Era pegar o Kubo e libertar o Gojô. Pra poder vencer o Kenjaku, o Sukuna e tal. O Gojô era a esperança deles. Acho que até o Tengen que fala pra eles que tem uma saída, né? Do Kubo. Tem uma porta dos fundos, assim, né? Entendi. É interessante porque as técnicas no Jujutsu, elas são muito equilibradas, né? Tudo tem um ponto fraco, tudo tem um porquê, tudo tem uma correlação. Isso através de contratos e tudo mais, que é a base de alguns, digamos, animes mais intelectuais shonens, né? Como Hunter vs Hunter da vida. E ele vai estruturando isso, então, tipo, é um jogo de xadrez. Tudo tem um ponto, tudo tem uma fraqueza. Por exemplo, o Mugen. O infinito do Gojô. Se você expandir o seu domínio simples, que é o mais básico, você atravessa ele porque você tá inibindo a ação amaldiçoada da parada. É. E tudo é um jogo de xadrez com técnicas tipo Jack and Poe mesmo. E eu acho isso daí incrível. Inclusive, nos artefatos especiais, como o Kubo. Ele vai... Por que ele é tão poderoso? Porque existe uma chave. Eu acho que existia duas, né? A porta dos fundos e mais a chave do Kubo, não era? Isso. Que daí um tava em domínio dele e o outro, eles tinham que se virar pra chave. Tudo tem uma forma de abrir, né? Tudo. Tudo tem que nem... Nada é, tipo assim... Indestrutível. Exatamente. Até o próprio poder do Gojo, né? A gente vê lá no início da segunda temporada que o Mugen não era tão poderoso assim porque existiam quatro armas que poderiam passar o Mugen. É. Tanto é que o Gojo só ficou invencível porque ele, depois que matou o Toji, destruiu todas as armas. Ele não é burro, tá ligado? Mas, cara, armas simples. Sensacional. Uma pessoa normal poderia atravessar o Mugen com aquelas armas. Porque o Toji, ele tinha super força física e tal, mas não tinha energia amaldiçoada. Muito bom.